Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a polêmica do Twitter do Bolsonaro sobre aquele vídeo que viralizou sobre a performance de dois gays num bloco de carnaval em que eles estavam dançando e um deles acaba fazendo um golden shower faz uma mija na cabeça do outro e o outro se lava, lava o cabelo com a urina desse companheiro dele e isso viralizou pelo seguinte a imprensa, os jornalistas, o pessoal da oposição começou a falar que era falta de decor o presidente postar um vídeo desse e a intenção do Bolsonaro foi denunciar isso aí tipo, olha o que está acontecendo no nosso carnaval para aqueles que dizem que marxismo cultural é apenas teoria da conspiração está muito claro nesse carnaval, não apenas nesse episódio mas no carnaval como um todo o quanto o marxismo cultural está inserido em nossa cultura mas eu acredito que o Twitter desse Bolsonaro foi bem estratégico foi justamente para colocar, jogar na cara da imprensa o quanto ela é hipócrita até por conta da DOA 26, a criminalização da homofobia esse vídeo pode ser usado justamente contra essa criminalização então eu vejo que é um vídeo estratégico e o pessoal, os eleitores, apoiadores de Bolsonaro entenderam isso, uma parte deles mas todos eles, de modo geral ficaram muito felizes com a manifestação de Bolsonaro tipo, Bolsonaro está de volta no Twitter Bolsonaro novamente aí falando com todo mundo e essa linguagem, essa maneira dele é que o pessoal andava sentindo falta a esquerda completamente aí perdida e delirante porque não consegue nem mesmo levantar as tags que ela se propõe e isso, a direita ganha espaço e o Bolsonaro, ao contrário, está cada vez mais ele tem visibilidade claro que existe toda aí a imprensa, a mídia, a oposição fazendo toda aquela narrativa contra o Bolsonaro até mesmo a imprensa internacional de vieses que ele disse também com essa narrativa contrária a Bolsonaro mas eu vejo que tem muita coisa ainda para acontecer esse mês eu acredito que pode haver aí um encontro com o Trump Bolsonaro vai se encontrar com o Trump eu acredito que pode ainda acontecer esse mês e existe aí nesse encontro uma coisa interessante já que Trump passa pela mesma situação lá nos Estados Unidos a relação dele com a imprensa é bem intensa e ele não mede palavras então é bem interessante aí de repente imaginar uma conversa dos dois sobre a imprensa tanto de lá como aqui do Brasil bom, e o que a imprensa as mídias, elas fazem através da inversão da narrativa para serem desqualificarem Bolsonaro ou essa tentativa de fazer um impeachment de fazer com que a população se volte contra o governo do Bolsonaro para que haja um impeachment mas tudo isso todas essas narrativas elas vão sendo minadas nas próprias redes sociais seja através do Carlos Bolsonaro seja através dos próprios eleitores ou apoiadores do Bolsonaro eles vão em combate dessas narrativas contra essas narrativas então isso mostra o que? que a imprensa a grande imprensa já não comanda mais aqui no Brasil a imprensa não manda antigamente a imprensa ditava quem seria eleito como seriam as coisas como funcionaria então a força da imprensa hoje da imprensa tradicional ela está morrendo ela está se esvaindo já não existe mais esse poder da imprensa e grandes vozes do jornalismo da imprensa de modo geral atualmente André Asa Vera Magalhães o Noblá Mônica Bergamo o Reinaldo Azevedo o Dimenstein eles estão se transformando em peças caricatas eles estão se tornando paródias em perfis de redes sociais estão sendo ridicularizados por conta do posicionamento dos comentários das ditas análises que eles fazem mas enfim essa é a guerra da informação a guerra das narrativas e é justamente no meio dessa guerra que a gente está aí na batalha buscando apoiar o governo mas para muitos que diz que Bolsonaro está sem noção que ele está dando canelada ou está se atrapalhando na realidade eu acredito que tudo é muito bem pensado é tudo muito estratégico e isso aí vai acabar se provando com o tempo mas o que a grande mídia o que a oposição o que a grande imprensa quer na verdade é fazer com que os eleitores ou o povo de maneira geral comece a acreditar que Bolsonaro que o governo Bolsonaro ou está em crise que ele não tem qualificações para o governo estão criando essas narrativas e junto dessas narrativas eles estão agora surgindo com uma narrativa nova de que os eleitores de Bolsonaro nas redes sociais já não tem mais força de que não somos relevantes no processo político de opiniões que as redes sociais que youtubers não tem força para combater a grande imprensa e a imprensa quer fazer com essa narrativa que todos acreditem que as redes sociais são irrelevantes no jogo político e querem fazer com que a população acredite nisso quer fazer com que a própria direita acredite nisso e os deputados os senadores os políticos de maneira geral acredite que as redes sociais que não tem força política para ir de encontro as posições dele o que acaba sendo uma mentira vemos aí o caso do Renan Calheiros se não fosse toda a mobilização do pessoal da direita nas redes sociais as tags que foram levantadas se não fosse isso certamente o Renan Calheiros estaria lá hoje conseguido alcançar o seu intuito mas justamente essa mobilização fez com que ele caísse fora não teve jeito e além do mais precisamos estar atentos também e se for o caso ir às ruas tem aí a questão da Lava Jato que precisa permanecer ela não pode acabar ela tem que continuar tem que tomar força ir em frente ampliar na verdade e a população o pessoal tem que estar consciente se preciso ir às ruas para lutar em favor da Lava Jato tá ok então pessoal esse é só um vídeo para colocar aí alguns comentários a respeito do episódio do vídeo que o Bolsonaro tweetou e tem até uma frase bem interessante sobre esse acontecido do Everson Navarro pelo Twitter ele diz a seguinte coisa quando a mídia divulga pornografia é arte e quando o presidente Jair Bolsonaro denuncia esta arte é pornografia então achei bem interessante essa frase do Everson vou deixar o print aqui e é justamente isso ele conseguiu definir bem como trabalha a grande imprensa e toda a oposição toda a esquerda pessoal muito obrigado se gostou do vídeo compartilhe deixe o seu like comente aqui vamos voltar a falar sobre esse assunto e não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo